Que pecado, matar o Gatótico. Salve, Giovanna! Já viu aquele vídeo da política? Vem um bombado falar que vai bater em quem vai estar no Lula. É o Brutão Gay. Vem, bate aqui e mostra a bunda. Então é o Jorge. Nossa, eu vejo muitos Jorge fazendo isso, tá ligado? Bora lá pegar nosso terceiro personagem épico, aparentemente. Ah, vem um Gord. Gord, 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 Gord. Ok. Ok. Bom, o Scooby encaixa nos personagens, mais ou menos. Ih, rapaz. É. E até agora, nenhuma era em caos. O Scooby é horrível enquanto o jogo. Maravilhá! É isso que a gente tá buscando, os piores. Vai dar uma salvada nesse teu time. Amigão, pelo amor de Deus, dá pra você respeitar o Hanzo? O que tá salvando é o Hanzo. Pô, quando é que ele vai no 4X, hein, gás? Vai devagar, né? Foda, é assim que vocês jogam no começo do jogo? O 4X com 6X é tão melhor. Você tem que saber quando libera pra responder o novato. Tá louco? Jacalhau. Olha o sub do Artemis e foi para o Vinicius Suicinive, ao contrário. Fogas, Artemis. Muito obrigado pelo membro de presente para o Vinicius Suicinive, que caso você não tenha percebido, é o Vinicius, ao contrário. Artemis tá rica? Pô, tu não tá nem ligado, fi. O meu salário do trampo de programador tá no part-thames, basicamente, com vídeo. Tá nem ligado. Tô trabalhando part-thames indiretamente. Oh, nice, caralho. Peguei ela. Caraca, o personagem que eu mais queria, velho. Felicidade. Ok, ok, ok. Ah, eu não queria isso. Ok, ok, ok. O que imaginei essa cena. Nem eu. Nem eu, Wilson. Nem eu. Mas é sacanagem, a Monton bota esses dois dinossauros, o Rex, aqui, para bater. Pô, na moral. Ainda bem que tem um gatotica aqui na cara. Ó, pra quem fala mal do gatotica. Suco na cara. Ah, tonte. Mas ninguém consegue matar o... Pô, Pedro, tu falou que quando o Hanzo estivesse passivo, ele ia curar. Cadê a fura? Não tô vendo. Pô, ele tá só tomando. Nunca faz alguém tomar. Aí, tá complicado jogar. Pegou a Kadita. Peguei, graças a Deus. Se não pegar a skin, é culpa do Chassi. É mais do que outro. Pô, você tá incluso aí, tá ligado? É igual aquela... Quando a tua turma é bagunceira e todo mundo paga o pato. Você tá na turminha. Fazer o quê? Não venha querer se tirar da turminha, não. Você tá na turminha. Ah lá, ele nem curou na ult. Ruizão. Ai, a Kadita levantou na hora que ela ia jogar skill. Na moral, joga muito essa Kadita. Perogô de Elkira, só que o Death Note dele é o Chatti. Não usa, Hanzuza. Quando você usar o Hanzu e entender o conceito, o potencial do boneco, a gente conversa. Olha lá, olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Olha lá, olha ele lutando. Olha ele tomando porrada. Caralho, o Akaikão era o Hanzuza. Como vai a conta? Tá muito bem. Já tomo com 4 personagens de 5. Hoje eu quero conseguir botar alguns... Uma estrela vermelha. Tá, agora a gente tem que fazer uma decisão importante. Qual personagem pegar aqui? Eu posso pegar o Gord? Ou eu posso pegar o Mousco? Eu vou botar uma estrela vermelha e facilitar a minha vida. A respeito do tweet, eu vou seguir a dica do Moscou. Primeiro 6 estrelas, né? 7 estrelas ainda vai faltar muito. As primeiras 6 estrelas aí. Pra continha do pai. E eu indo da cara dos trouxos pegar o pergaminho, nunca terão skin da Amiga ou da Angela que tu não tem. Eu peguei pergaminho. Nossa, mas eu peguei pergaminho com aquele gosto, tá ligado? Nossa! Eu mentalmente eu falei... Minha puta. Aí peguei o pergaminho. Mostra o chip do Gatotica. Ele não deveria ter... Caralho, eu pego o braço. Por que que o Gatotica não pode ficar pelado igual a Alice? Tu vai olhar a skin da área da Alice. A garota tá pelada. Aí o Gatotica não pode. Olha só. Esquinhos. Ali a pelada. É, ela tá pelada. Por que que o Gatotica não pode ficar desse jeito? Nossa, eu dei vários sumos agora, hein? Agora vem o nosso quinto personagem. O boneco que vai fechar a nossa composição. Tomara que seja o Grock. Vamos lá. É agora. Tô esperando a Monton ver... Veio ele. O mito. Olha lá. E Sanchin. E Sanchin até que pode entrar aí na verba de personagem. Mas vamos ver. Por que que não vai? Vai ter que votar e dar kit? Será? Ah, é. Tem que dar kit. Aí o jogo salva. Vende. Pule isso aí. Ah, tem como pular? Caralho, andar 375. Ah, mano. Que bagulho idiota. Caralho, andar 375. What the fuck, velho. Quando chegou nesse andar, basicamente é só você bugar. O que que você faz? Você vem aqui. Aí você contrata um boneco de alguém. Por exemplo, eu contratei aqui o Torre Chá do Pedro. Você entra na Torre de Babel. Você escolhe o boneco do Pedro. Inicia a batalha. Pausa. Quita. E clica em fazer varredura. Aí pronto. O jogo buga e você consegue fazer varredura com o boneco do amigo. Vale torrar todos os cristais de sumo? Com certeza. Sendo novato, o que você mais precisa é boneco. Uh, veio ele aqui. Ah, moleque. O mito chegou. Uhul. Chegou. Ou mais pica da minha conta. Ou mais foda do M&A. Nice, nice, nice. Já temos a trindade dessa conta. A trindade chegou. Gord, Croc e Catita. Que merda, hein? A trindade, amigão. Olha, o primeiro ordem caos da conta tinha que ser ele. Tinha que ser o Martes. Piores bonecos do jogo, caralho. Você se sente ofendido com isso? Ah, não sei o que é que eu conheço, não. Aqui, ó. Tá vendo? Quem perguntou foi o Antônio. Se liga, Antônio. Por exemplo, você viu ali que eu quero pegar a Food Tech, né? Food Tech não, desculpa. Eu quero pegar a Food Elemental. Então, o que eu vou fazer? Eu fui aqui, Food Elemental. Ok. Preciso de Elemental e Tech. O que eu vou fazer? Eu vou desafiar esse cara. Vou botar a Esmeralda do Pedro aqui. E vou encher meu time de Elemental merda, tá ligado? Aqui, ó. Elemental nível 1, foda-se. Por quê? Porque a Esmeralda vai carregar. E aí eu vou jogando com a Esmeralda que tá me carregando. O miserável é um gênio! Cara, você... Quando você aprende a jogar e refaz uma conta, as coisas evoluem muito mais rápido. E ainda mais se a Monton, ela te ajuda, né? Com os sumos de personagens. Mas você começar a jogar já sabendo o que você tá fazendo, é muito bom. Não era o que eu precisava agora, talvez. Precisava sim! Aê, caralho! Ó! Parte boa de botar Food na lista de desejo. Moscou já... Opa! Duas estrelas vermelhas. Meu Deus... Hum, Moscou é o primeiro personagem despertado da conta? Meu Deus do céu! Uma máquina de destruição, esse Moscouvi! Não ria, não! Você vai levar essa conta até que eu peço 60? Não, aí você... Eu vou levar essa conta até o dia que eu falar, Bang guys! Acabou! Igual todo começando do zero. E agora, peraí que eu vou lá fechar o portão, que o pai tá indo levar a minha mãe no trabalho, então... E tá chovendo e daí, né? Então... Peraí. Vou fechar uma batalha acontecendo. Um... Hum.